Assim estamos, vamos almoçar agora, dia 3 do 9, 3 de setembro de 2014, espero que vocês estejam gostando do nosso trabalho aí, não é verdade? E dê o seu sim, inscreva-se em nosso canal, que precisamos fazer uma união para que podemos deixar um alegado bem, né, fácil de todo mundo poder ter uma noção muito boa para processar o seu trabalho em sua casa, em sua obra. Obrigado, fica com Deus aí. Assim estamos o trabalho aqui, revistindo para nunca mais pintar. Obrigado. Prontinho. Volta só aquele pedacinho agora. Agora sim. Prontinho. Prontinho. Agora vou colar, tudo prontinho. 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 Prontinho.